Muito bem, continuamos falando de saúde, doutor Nelson Guetem, já está aqui ao meu lado, médico otorrinolaringologista, nosso convidado de hoje é o doutor Responde. Doutor, seja bem-vindo, prazer imenso recebê-lo aqui no Balanjo. Prazer também estar aqui. Muito bem, o que faz um otorrinolaringologista, né, que a gente fica falando e a gente falava no início do jornal, aquele famoso zumbidinho no ouvido, a gente começa a ficar um pouco tonto às vezes. Isso compete procurar o senhor ou a sua especialidade, né, doutor? Sim, inclusive a gente tem uma área de subespecialização dentro do otorrino que chama otoneurologia, que é a área que eu atuo, é uma área mais voltada pra tontura e pro zumbido mesmo. O que é o zumbido no ouvido? Normalmente, então, são muitas causas. Não tem uma causa específica, mas tipicamente por ser um problema, um som, é um problema da audição. Então, o mais provável de a gente encontrar no paciente é um problema auditivo. E aí, essa falha auditiva, essa falha no sistema auditivo, manda um sinal pro cérebro dizendo, olha, tem algo de errado. E essa interpretação cerebral, ela é, acaba sendo o zumbido. Que pode ser de qualquer jeito, de que cada pessoa vai sentir de um jeito. De qualquer forma, há uma prevenção pra isso, doutor? Ou que o problema não possa se agravar, quem sabe? Normalmente, tratar cedo é importante, porque o zumbido, ele vai se conectando com situações negativas da pessoa. Normalmente, você vai ficando cada vez mais ansioso com aquilo, preocupado com aquilo, irritado com aquilo. Isso vai ganhando corpo. Então, quando a gente trata cedo, tenta diminuir essa situação negativa do zumbido, você consegue, sim, prevenir aquelas situações mais drásticas de muito incômodo mesmo. E a tontura, logicamente, não é normal, né? Se há algo muito constante. Em nenhum momento é normal, né? O normal é você não sentir nada. E não sentir nada, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio, a gente não sente equilíbrio. A gente só sente a tontura. Então, quando algo está errado, a gente sente o desequilíbrio. Então, qualquer tontura é sinal de alguma coisa. Não necessariamente grave, mas é sinal de algo que está errado. Claro. A gente já vai ler umas participações aqui pelo WhatsApp. Muitas pessoas buscando tirar dúvidas aqui. O doutor Nelson, por isso que foi nosso convidado hoje para participar do nosso quadro, né? Toda terça-feira aqui no nosso Balanço Geral. O tratamento, ele é algo muito complexo, doutor? Quando a gente fala em uma questão de tontura, algo nesse sentido, o que pode acarretar isso ali na frente? A gente tem algumas dezenas de causas. Existem situações bastante comuns, talvez a tontura mais comum, você com manobras da cabeça, você resolve o problema. O paciente pode estar há dias, meses com tontura, não consegue mover a cabeça, senão fica tonto. E com simples manobras, você consegue reestabelecer o equilíbrio daquela pessoa. Claro, essa é uma situação que não tem nem remédio. Algumas outras situações precisam de remédio, uma investigação específica. E aí, se fazer um tratamento, fisioterapia, medicação, aí tem muita coisa. Vamos ver as dúvidas de quem está assistindo a gente, doutor Nelson. Olha só, o Ricardo, a tontura pode evoluir para um AVC? É a pergunta do Ricardo, doutor. Tem relação fazer essa pergunta, existe uma lógica fazer essa pergunta, mas ela é invertida. O AVC pode dar tontura? Sim, o AVC pode dar tontura. Qualquer lesão no cérebro, em qualquer parte do cérebro, não. Então, existe uma área cerebral específica para o sentir o equilíbrio, mas qualquer lesão cerebral pode ter como sintoma a tontura. Obrigado, Ricardo. Vamos lá, mais uma. Quem participa com a gente, Vânia. Tenho bastante tontura. Quando se torna preocupante? Eu acho que essa frase, eu tenho bastante tontura, eu acho que isso aqui já é preocupante para a Vânia, hein, doutor? Então, Vânia, é preocupante o fato de você não estar bem, né? Se você não está bem, se você não está se sentindo bem, é porque algo precisa ser feito e você precisa, então, entender o que é essa sua tontura, por que ela está acontecendo e por que ela não vai embora. Então, é uma parte importante entender o que está acontecendo e sim, corrigir. É possível corrigir, não tem que ficar tonta, não. Segura firme aí, Vânia. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Aqui, é, mais uma, Vânia. Vamos lá, é verdade que a alimentação influencia na labirintite? Uma alimentação saudável, doutor, até que ponto isso pode ajudar também? Tem muita relação. A dieta, o exercício, o sono, a saúde mental. Então, isso está no conjunto de ser saudável, de ter saúde. E sim, dieta ruim, um mau controle da alimentação vai sim ter influência no metabolismo, no organismo e, consequentemente, no equilíbrio. Legal. O Vânia me informou aqui da Ponta Aguda, a outra era ir topar vazia. Mais uma, a Edna. De vez em quando, eu tenho tontura, mas não é sempre. Também devo me preocupar e a pergunta da Edna, doutor Nelson. A tontura, ela muitas, muitas vezes, ela é recorrente. Existem momentos que você vai ter tontura. Por exemplo, tem uma tontura bastante comum, que é a tontura da enxaqueca. Então, uma tontura recorrente, que talvez a Edna possa ter, e tem a ver também o seguinte, ela é mulher. É mais comum em mulher. É mesmo, né? Principalmente na faixa etária dos 40, 50 anos de idade. Então, se, Edna, você está nessa faixa etária, 40, 50 anos, e de vez em quando você tem tontura, um diagnóstico pode ser enxaqueca. A gente chama enxaqueca vestibular. É uma variante da enxaqueca. A gente não tem que pensar enxaqueca dor de cabeça. Tem dor de cabeça também, mas a gente não tem que pensar necessariamente enxaqueca dor de cabeça. É enxaqueca vestibular. Certo. Enxaqueca é uma coisa, né, doutor? É, enxaqueca é uma coisa, enxaqueca vestibular está junto. É o mesmo paciente. É a mesma pessoa. Ela tem a enxaqueca também, só que nessa faixa etária dos 40, 50 anos, começa a ter crise de tontura. E aí, de vez em quando, vem, come alguma coisa diferente. Tem um gatilho, normalmente, come alguma coisa, dorme mal, um estresse, e aí desencadeia a crise. Muito bem. Se você tem esses sintomas, enfim, você procura um médico especialista aí para cuidar, Saúde, a gente tem que ficar cuidando. Semana passada a gente falava aqui do coração, né? E por isso o doutor Nelson hoje veio aqui para tirar as nossas dúvidas também. Nelson Guetem, obrigado pela participação hoje aqui no Balanço Geral, ao vivo com a gente. Obrigado também, boa tarde.